Saiba quais são as quatro leis espirituais da Índia que vão te ajudar a viver a vida plenamente. Bem-vindos ao canal mais transformador. Eu sou Thais Galassi, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele seu like de gratidão. Então, assim, os hindus, eles acreditam lá na Índia, desde que as crianças nascem, eles passam essas quatro leis espirituais, para que todo mundo possa viver de uma maneira plena. Eles entendam que os acontecimentos da nossa vida fazem parte de um destino, de uma coisa maior. Então, a primeira lição diz, a pessoa que vem é a pessoa certa. Toda pessoa que entra na sua vida é a pessoa certa. Então, amigos, relacionamentos, enfim, toda pessoa entrou na sua vida que interage com você é a pessoa certa. Mesmo as pessoas mais desafiantes, porque eles acreditam que essa pessoa, ela vai trazer um aprendizado para você. E você vai conseguir usar isso para o resto da sua vida. Então, não esqueça, toda vez que entrar uma pessoa desafiante na sua vida, uma pessoa que você julgue como essa pessoa me tira do sério, sempre pensa, o que eu tenho que aprender com essa pessoa? Qual o lado bom disso? E aí as coisas ficam mais leves. A segunda lei diz, aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. Eles não acreditam em, se eu tivesse feito diferente. E se eu tivesse mudado um detalhe? Não. Lá na Índia eles acreditam que tudo o que acontece na nossa vida, inclusive os mínimos detalhes, já estavam escritos. Eram para ser exatamente assim. O que você tem que fazer é aceitar e aprender com essas situações. Então, vocês percebam que toda pessoa quente é a pessoa certa, você aprende com essa situação. E tudo o que acontece na nossa vida, tudo o que chega para a gente, do jeito que aconteceu, é porque era o que tinha que acontecer. Então, vamos aceitar as coisas, mas vamos sempre mandar para o universo tudo aquilo que a gente quer que aconteça na nossa vida. Eles acreditam muito em destino. Então, até os mínimos detalhes acontecem como tem que ser. A próxima diz o seguinte, toda vez que iniciar algo na sua vida é o momento certo. Então, assim, não existe hora certa. Se iniciou, era para iniciar agora. E se você quer muito que algo se realize na sua vida e ainda não aconteceu, ainda não chegou o momento certo. Então, tenha paciência, tenha algo maior, algo que você tem que aprender até chegar esse momento. Acredite, tudo o que vai iniciar na sua vida, se começou, aproveite, era para ser, abrace, elimine o medo da sua vida e vá com tudo. Então, eles focam muito nisso. Então, primeira lei, toda pessoa quente na sua vida é a pessoa certa. Tudo acontece exatamente do jeito que tem que acontecer. E toda vez que iniciar algo na sua vida é o momento certo para iniciar. E a última diz o seguinte, Essa acho que é a mais desafiante, por isso que é a última. Quando algo termina na nossa vida, ele termina. Então, eles não olham para trás. Quando alguma coisa sai da vida deles, seja a pessoa, as coisas, as situações, eles simplesmente viram a página. Eles acreditam que nenhum floco de neve cai no lugar errado. Que nada, nenhum livro se fecha se ainda não chegou o momento. Então, se uma pessoa saiu da sua vida, se uma situação acabou, acredite, era a melhor coisa que poderia ter acontecido na sua vida. Fecha a página, abra um livro novo, comece um capítulo novo na sua vida. Porque se terminou, é porque a lição foi dada, foi cumprida. E agora você tem que seguir em frente com um novo aprendizado. E a melhor coisa que vai acontecer na sua vida é você olhar para frente. Eu falo muito da gente olhar sempre para frente, estar focada no presente, pensando no futuro que a gente quer criar. Eu falo muito da gente deixar o passado para trás. Porque se você parar para pensar, o passado não existe, ele existe apenas na nossa memória, ele já passou, acabou. Não tem como fazer mais nada. Então, assim, essas são as quatro leis espirituais da Índia. Então, com certeza, coisas maravilhosas vão chegar na sua vida, mas tudo tem momento certo, tem a pessoa certa. Acredite que tudo acontece do jeito, tem que acontecer e quando finaliza, agradeça. Se essa pessoa saiu da sua vida, se uma situação se encerrou, se você saiu de um emprego, se você, enfim, alguma coisa, simplesmente gratidão e vamos partir para a próxima. E a gente sempre tirar o lado bom disso. Quais são os aprendizados de todas essas lições? Eu acho muito legal eles passarem essas lições para as crianças desde pequeno, para eles aprenderem a lidar com as emoções deles já desde pequeno. Eles usarem, porque eu sempre falo para vocês, todos os desafiantes vêm da nossa vida para a gente aprender alguma coisa. E eles falam muito disso das quatro leis espirituais. As lições são as coisas mais importantes que ficam na nossa vida, que é o que nos fazem evoluir. E se você gostou desse vídeo e fez sentido para você, ajude outra pessoa a evoluir. Mande para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que está precisando entender por que essa situação chegou na sua vida, ou por que essa pessoa saiu da sua vida. Esse vídeo vai dar um direcionamento para essa pessoa. Lembra que quando você evolui, ajuda o outro a evoluir, o mundo evolui? Então tudo aquilo que você emana para o mundo, para o próximo, se volta em dobro para você. Gratidão, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.